Privatizar importantes estatais que são lucrativas para o país é a intenção do governo Bolsonaro, mesmo que isso represente prejuízos para a população. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O plano de desestatização do Ministério da Economia segue a todo vapor. O Senado Federal já começou a debater a medida provisória da privatização da Eletrobras. A venda da estatal pode ocorrer em meio à pior crise hídrica enfrentada pelo país em 91 anos. Você vai ter uma elevação no custo da energia elétrica e se a Eletrobras for privatizada, possivelmente pelo próprio arranjo da EMP, a gente vai ter um uso maior de energias que são sujas. E isso certamente também é péssimo para a sociedade em dois grandes eixos. O primeiro é o eixo ambiental e um segundo ponto que tem a ver exatamente com a capacidade que o Brasil tem de estabelecer acordos comerciais. Os Correios também estão na mira das privatizações. O governo Bolsonaro afirma que a receita dos Correios caiu 40% entre 2015 e 2019. Só que no ano passado, o patrimônio líquido da empresa cresceu 84% em relação a 2019. Talvez esse seja um dos governos mais ideológicos que a gente tenha tido nos últimos 40 anos, porque é um governo que parece absolutamente imune às evidências da realidade. Então, nesse caso, a gente está falando de Eletrobras, a gente está falando dos Correios. A gente recentemente teve o caso do Ceitec, que é a nossa estatal de semicondutores, que agora ia começar a dar lucro e eles simplesmente extinguiram essa empresa. No caso da Caixa Econômica Federal, a estratégia é fatiar o banco público. Em abril, o governo decidiu abrir o capital da Caixa Seguridade. A Caixa, em 2018, ela tinha três subsidiárias e hoje a Caixa já tem mais de 12 subsidiárias. Então, o que vem ocorrendo? Você pega partes importantes do banco e você vai privatizando essas subsidiárias como se a empresa mãe, no caso, nós estamos falando da Caixa, ela vai ficando esvaziada. Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes tentam vender importantes empresas nacionais durante a pandemia, medida que afeta em cheio a qualidade de serviços essenciais para toda a sociedade. As grandes empresas públicas, elas vêm dando resultado positivo, mas não só na questão financeira, mas como elas também foram e são fundamentais, foram nos últimos anos e continuam sendo fundamentais, para investir, para gerar emprego, para melhorar a qualidade de vida da população. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.